É meus amigos, temos o carro vazio Eu vou lá no Londeiro Levar o forro desse caminhão aqui Tá virando um trapo Todo rasgado E a vinilona também O encerado dele é bem pequenininho Aí eu vou Levar pra arrumar Vê se dá pra arrumar De carregar ali na velarina Então umas duas, três horas Vai ficar tonight Ficar top O tempo tá pra chuva, né Aí ó Tá frio, tá pra chuva Aí não dá de arriscar, né Moiar uma carguinha de farinha Não tô afim de escutar coisa Por causa de chuva Parece que o outro maior o cara dorme O maior o cara quer dormir, né Parei pra dormir três horas da manhã Dormi até as nove Não, até oito e meia Aí tô com sono ainda Chegar no Londeiro E se ele for arrumar Isso é uma pena, né Quem vai dormir tá aqui É o escuro Bom dia, meus amigos Estamos aí Diretamente da Avenida dos Estados Lá na moca Carregar uma carguinha de chapa de ferro Rastreada, cara Rastreada Meu Deus do céu Eu odeio carregar carga rastreada Eu sou muito burro Daí eu não Eu odeio lidar com aquele Dianho daquele teclado lá Quando eu vi que eu carreguei uma carga rastreada aqui Eu tava com o cargo vermelho Com 29 vermelho Eu carreguei lá na beirinha da Yanguera Aí eu carreguei e saí antes do meio-dia Aí eu fui parar só em casa Não tem que tá parando Não tem que tá dando macro e coisarada Tu é doido, cara Eu odeio mexer em teclado Cara, o movimentinho Do São Paulo, né É básico Eu tô com fome Não sei se eu não vou carregar lá Não, eu vou sair só depois das nove Vai ser uma pena Gente, eu não vou comprar teu docinho Porque eu quero almoçar Daí se eu comprar Eu sou assim Daí se eu comprar um doce Um chocolate, alguma coisa Eu não consigo deixar aqui Pra comer depois do almoço Eu como sempre antes Daí se comer Já se foi a A vontade de almoçar Como ontem Eu já não comi comida Só comi salgado E misto quente Não, na verdade Nem salgado não comi Eu comi só misto quente Comi dois misto quentes Meio dia E um bolo da tarde Aí comi uma coxinha da noite Aí já tô Deu de ontem Sem comer comida de sal Se eu não comer hoje de novo Daí Daí paremo Aí vamos desmaiar Ah Ah Ai meu Deus É muito sinaleiro Pra pouca rua, né Cara, olha Andei cem metros Nem isso, cara Não deu cem metros Meu Deus Meu Deus Bota a chulesa Entra da desgrena Tá, meus amigos Ó, tá o carro Carregadinho, tá Vou botar o chinelo Pra amarrar esse caminhão Porque, ó Essa bota que vai apodrecer Meu pé E, ó Cinco amarradinhos Só bem pouquinho Levezinho Levinho, levinho Botar só quatro cintinhos Já era Aí agora é duas horas da tarde Aí eu vou Vou amarrar aqui E vou esperar o horário da marginal Vou dormir Funciono O cara saiu uma hora dessas Só pra se estressar com o movimento E trânsito E coisa arada Meu Deus Passar três No carro de trás, né Curvar Badalho curvada Vou esperar o horário da marginal Dormir Aproveitar que eu tô na sombrinha Já Fresquinho Tem um banheirão ali Dá pra tomar um banho Depois O cara é rastreado É uma música Ficar parando Porque tá dando macro Feijarada Acho que é meio burro Foi isso Lembra o que vai lá Eu vou amarrar aqui agora E vou Aí eu vou lá pegar a nota Dormir E a mimir Chama Ah, meus amigos Nossa, mas deu boa Agora é vinte pras quatro Temos aí na Regis Vita em curto Eu ia dormir, né Eu ia dormir Lá onde eu tava carregando Lá na Cumbica Lá na Moca Mas Daí o Márcio Vai carregar a cerveja E daí ele subiu com bobina Ele subiu com quatro berços Com quatro bobina Ele tá com Quatro par de berços Aí na Na cerveja atrapalha muito, né Porque daí tem que ficar jogando Pra cima da carne É uma porcaria, né E aí ele vai pegar meus pallets E ó Que daí ele veio sem pallets Eu tenho dois Daí ele já vai pegar Pra deixar pro cara E Vou pegar os berços dele Pra levar Tô folgado Ele tá aqui É pra tá aqui na frente Aqui não Aí eu vou pegar Ai Quebrou pra mim Aí eu vou pegar os Bercinho dele aqui E depois Vou vazar Eu acho Nem no 68 Não vou parar Nem nada Vou vazar direto Ele falou que tá No pátio de terra Será que ele tá Lá na frente E agora Meu Deus Olha lá Onde tá O folgado Chegando Um parulão Lá na frente Na coisinha É um Zé com ela Super louco Em vez de Em vez de Fechar a porta Boeramos Olha Olha a tapada Cê tá doida Não dá nem de abrir a porta Por causa dessa estrada Tua louco Pra cabana Se eu abrir a porta Me bloqueia Descer pela janela Boerão